E se for uma bomba? Acho melhor não, né? Vamos virar aqui, tá bem. Oi, gente! Eu sou a Eloai, esse aqui é o meu canal Eloai Diversão. E hoje eu tô aqui com essa caixa gigante, bem misteriosa, que chegou aqui em casa, que ninguém mandou nenhum e-mail, nem avisando nada de que ia chegar nessa caixa gigante. Olha isso, que legal! Gente, é uma caixa muito misteriosa. E antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e compartilha no canal com todos os amigos que a gente chega em hashtag 2 milhões da Eloai. Então vamos abrir porque eu tô muito curiosa. Gente, eu nem sei por onde eu começo. E se for uma bomba? Acho melhor não, né? Vamos virar aqui, cabra. Gente, nunca, nunca, em todas as horas desse canal, eu recebi uma caixa tão grande quanto essa. Olha isso! Tá quase o meu braço inteiro, quase o meu tamanho, a caixa. Vamos logo abrir. É a trollagem. É a trollagem. Não é a que você foi trollada. Tem o jopor. Eu não vou quebrar que dá pra fazer a maquete da escola. Ué, gente, o que é isso? Ah, mas me ajuda aqui, eu preciso de um tesouro. Gente, peraí. A caixa é gravata, eu vou pegar uma tesoura. Até agora só foi... Gente, e essa caixa tá tão protegida que eu peguei uma tesoura sem ponta, com a supervisão da minha mãe, né mãe? É, pra poder abrir aqui. Não dá pra dar uma espiadinha? Hum, eu não quero, fico com medo. E se explodir, ou? Não. Ah, e essa caixa é da Proust. Gente, o que será que é? É cada coisa que eu aproximei aqui, eu fui surpresa. É prático bom ele aqui. É prático bom ele aqui. É prático bom ele aqui. Deu uma caixa amarela. Calma aí, não, calma aí. Ai, não tem aqui, não tem. Um, dois, três e... Gente, o que será que tem aqui? Então, se quiser eu faço assim, deixa o like. Acho que eu vou deixar vocês verem, sei lá, o like. Vamos lá. Cinco mil likes nesse vídeo, pra revelar essa surpresa. Em três, dois, um. Tá, tá com prático bom ele, mas olha isso. É um raio? É um violão? Não sei. Gente, sério, a Proust me deixa muito curiosa. Eles sempre arrasam, olha isso. Cara, o que que é isso? Da última vez, eles mandaram uma caixa preta misteriosa. Essa a gente não gravou, mas teve stories. Se você não viu, vai lá no meu Instagram e me segue pra não perder as novidades, hein? Que caixa linda. Gente, ainda tô chocada. Não, eu não sei o que que é isso. Tá, consegui tirar essa caixa. Ela tem um formato de raio. Olha esse formato, que diferente. Eu vou tirar o plástico bolha. E saber o que tem aqui dentro. Olha isso. Vamos revilar. Em três, dois... O que que é isso, gente? Calma. Olá, Ranger. A Terra está novamente em perigo. Um vírus de Evox. É um vírus que deseja dominar o mundo. Está mais próximo do que você imagina. Ah, eles enviaram o vírus aqui pra casa? Ih! Para te ajudar nessa jornada, você está recebendo em primeira mão um kit com a nova linha de brinquedos Power Ranger Beat Smofers da Hasbro. O mundo precisa de você. E agora você é um Ranger. Então, prepare-se e grite bem, ó. Go, go, Power Rangers! Uau! Olha isso. O Ranger vermelho. Uau! Que lindo. A máscara do Ranger vermelho. Opa! A espada do Ranger vermelho. Olha que linda. Uau! E... Eu acho que esse aqui é o vírus, né? Olha lá! Gente, agora aqui já acabou. Gente, eu pensei que fosse a Ranger rosa, porque eu gosto de rosa. Mas é o Ranger vermelho. Mas tudo bem, né? Olha que legal essa espada. Ela é como se fosse transparente. Pra liberar o raio. Eu não sei. Deve fazer algum barulho, alguma coisa do tipo. Uau! Tem a cara do... Do leão. Não é um leão, não. Um guepardo? Não sei a cara desse bicho. Eu acho que provavelmente isso aqui é o vírus. Compatível com... A meia rosa, né? Eu queria amarelo. Compatível com esse brinquedo que eu não sei o que é. Logo, logo descobrirei. A máscara linda, que eu vou brincar muito com os filas. E o Ranger vermelho. Muito obrigada, pessoal da Prunch. Eu amei muito! E a Prunch sempre me surpreende com esses formatos diferentes das caixas. Olha esse. Olha o formato de um raio. Olha essa tampa. E da última vez foi uma caixa totalmente preta. Que tinha até compartimento secreto. E ainda veio com um megafone. Isso eu mostrei lá nos meus stories. Se você não viu é porque você não tá me seguindo no meu Instagram. Então vai lá e me segue, hein? Vou me esconder dentro da caixa. Será que tu cabe dentro da caixa? Acho que não. Entrei numa caixa de raio. Olha no que deu. Acho que vai quebrar a caixa. Vamos jogar um raio na cabeça de alguém. E tu sabia que é 3D? O que? A caixa? Sim. Olha lá. Olha daqui pra tu ver. Olha lá. Olha aqui, ó. Uh-la-la, baby. Que da hora, né? Yeah. Gostei. Gostei. Agora eu quero saber uma coisa, gente. O que eu vou fazer com essa caixa? Guarda no teu quarto, isso é o do teu campo. Vai ser o meu novo dormitório. Amei. O que vocês fariam com essa caixa? Gente, o que eu faço com essa caixa? O que vocês fariam com essa caixa? Eu vou ter que arranjar uma utilidade pra ela. É uma super caixa 3D. Uhul. Dá pra fazer um super vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos com surpresas assim, que nem eu tava esperando, deixa o like e se inscreve muito no canal. Beijos. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.